Música E aí dragão bolado, a dragão bolado é o poder mané É o poder, tem que respeitar a cumpade, sabe o porquê? É a fábrica de, e o meu bonde tá nervoso, aonde a dragão toca, arrasta o povo todo Tem a meia, meia, zero, é e um barajonete, só né Cristiano do Novo E mochilão da regra é só moleque, cachorrão, as novinha tão maluca Viu a twist amarela, quis subir na minha garupa, é só brusão da eco E bonde é da Lacoste, vem patagão bolado, porque aqui a firma é forte Essa plaza eu já escutei, e vou reforçar o papo Que nós tem um montão de novinha, isso já foi confirmado Ela é bater na cabeça, e isso é um absurdo, não precisa brigar Hoje eu comprei um Adidas novo, no lugar do Pumatisque E a água da dragão, é Red Bull com Whisky, eu já tô embrasado Cheio de milhão no bolso, eu sei que é bolado O meu cordão de ouro, quando a fiel tá no baile eu nem gosto de dar rolê Porque eu me conheço, e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala Se tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Já joguei, avança ela no aro com vontade Sou o cara responsa, dentro da comunidade Obrigado, meu Deus, por me dar tudo o que eu quero Eu sou MC Mag, só mandando papo reto O que é o poder? Dragão é o poder Pois tá, dragão bolado, tu não vai se arrepender O que é o poder? Dragão é o poder DJ, o hoste do patrão, bota a cara pra tu O que é o poder? Dragão é o poder Pois tá, dragão bolado, tu não vai se arrepender O que é o poder? Dragão é o poder DJ, o hoste do patrão, bota a cara pra tu Música